Bem, então vamos dar início ao primeiro encontro do nosso Seminário Jornalismos Possíveis, na disciplina Introdução ao Jornalismo, com esse primeiro tema de hoje, que é Jornalismo e Mercado, com a nossa querida Júlia Pessoa. Júlia, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, com estágio doutoral na Universidade de Aveiro, integrante do Grupo de Estudos em Gênero e Performance do Centro de Línguas, Literaturas e Cultura da Universidade de Aveiro e do Grupo Família, Gênero, Emoções e Sexualidades da UFJF, mestra e graduada em Comunicação Social pela Faculdade de Comunicação da UFJF, como eu, né? Gêmeos. Isso aí. Peraí que eu perdi aqui. Não, já perdi tudo. Professora efetiva no Centro Universitário Academia, Uniacademia Brasil, atuou por 10 anos como repórter da Tribuna de Minas e como freelancer, escreveu para veículos como o Globo, BBC Brasil, TAB Wall, colabora e para empresas como a Coca-Cola, além de atuar como editora de livros. Atualmente trabalha com assessoria de imprensa política. Júlia, muito obrigado pelo seu tempo, minha amiga querida, que eu estou morrendo de saudade, com vontade de dar um abraço. Tem muito tempo, né? Muito. Sei lá, deve ter para aí uns dois anos que a gente não se abraça, né? Por aí, por aí. Está na hora. Júlia é uma jornalista muito experiente, já atuou no formato empresa jornalística, com carteira assinada, CLT, já atuou como assessora de imprensa e atua hoje como freelancer, como eu já li aqui no currículo dela. Então, alguém que tem muito para falar com a gente sobre essa relação de jornalismo e mercado, sobre essa fricção, a gente vem conversando muito sobre isso, Júlia, na disciplina. A gente também ontem fez uma preparação para essa conversa, lendo um trecho do relatório lá de 2012, da Universidade de Colúmbia, né? Jornalismo Pós-Industrial, aquele relatório famoso. Então, a partir disso, a gente quer ouvir você um pouco sobre esse tema e depois abrir para perguntas, para conversa, né? A partir dessas suas colocações. Fica à vontade, tá, minha amiga? Perfeito, Evandro. Nossa, te agradeço muito por mais um convite. É sempre um prazer participar das suas iniciativas, porque são sempre coisas em que eu acredito muito. E você me conhece, sabe que eu gosto muito de falar para a galera que está iniciando sua formação e tal, percorrendo um caminho que a gente já deu alguns passos nessa trajetória, né? Então, queria cumprimentar você, meu amigo querido, que eu também estou morrendo de saudade. E a todos, todas, todos aí da turma, dizer que eu estou muito feliz de falar com vocês. E é engraçado, eu estava preparando a minha fala esses dias, e é isso, né? Quando eu parei para pensar, tipo, jornalismo e mercado. Parece até um desses cursos de Instagram que você vê, que a galera falando, tipo, 10 passos para você entender o mercado de jornalismo e tal. Mas é muito pelo contrário, né? Se tem uma coisa que eu acho que gostaria que ficasse dessa fala de hoje minha, é que há muitos caminhos dentro desses jornalismos possíveis, que é a temática do seminário, né? E uma coisa que ficou muito martelando na minha cabeça durante a... Enquanto eu estava preparando o material para falar hoje, é isso, que nenhuma experiência, pelo menos da minha experiência, né? Da minha carreira, assim, nenhuma experiência é descartável, sabe? Em um momento ou outro, eu podia estar fazendo algo que talvez eu não me identificasse tanto, ou talvez alguma coisa que eu não dominasse tanto no momento. Mas hoje eu vejo, assim, que tudo que eu fiz profissionalmente me serviu futuramente para outra coisa, sabe? Então, é o que eu queria muito que as pessoas se ligassem a isso, que as experiências profissionais realmente não são descartáveis, sabe? E estou falando isso muito num sentido... Opa! Gente, a minha orelha não foi feita para o design de fone sem fio, desculpa, viu? Isso pode acontecer outras vezes durante a minha fala. Inclusive, se tiver algum problema enquanto estiver falando, se o som ficar ruim, vocês me falam. Mas é isso. Não num sentido assim, ah, não, mesmo um trabalho ruim vale porque você aprende, não sei o quê. Não, não é nesse sentido que eu estou dizendo, porque eu sou completamente contra essa pedagogia do sofrimento, sabe? De que a gente precisa passar por percalços para aprender. Não, mas estou dizendo assim, em ampliar o leque de atuação profissional e ir para caminhos que a gente nunca tinha pensado. Eu preparei uma apresentaçãozinha que eu queria compartilhar com vocês, porque mania de professor, para visualizar melhor, para que a gente possa visualizar melhor um pouco do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Vou maximizar aqui a tela. Pronto, está aparecendo aí para nós. Então, pensando nisso, no tema de jornalismo e mercado, não dá para a gente não falar de oportunidades e desafios. E como o Evandro falou, durante muitos anos eu fui uma repórter CLT Zona, dez anos, rodei por todas as editorias de um jornal impresso e atuei em outros formatos também. Fui colunista, fui apresentadora de programas de entrevista online, tive programa de gastronomia, fiz, joguei nas onze dentro daquele jornal. Então, isso foi me ajudando a criar familiaridade com temas, com editorias, com formatos. E realmente foi uma grande escola. É um clichê falar isso, mas assim, eu acho que redação de jornal é onde se aprende muito, muito, muito a viver o exercício do jornalismo mesmo. Então, tenho um pouquinho mais falando sobre mim, na minha formação, que o Evandro já falou. Eu sou também professora universitária desde 2016, especialista em gênero e sexualidades pela UFJF. Mas aí um pouco do que eu falo sobre as experiências não serem descartáveis. Durante parte desses anos, na tribuna de Minas, eu comecei naturalmente a me inclinar para cobertura sobre gênero, cobertura sobre sexualidades, tratar mais desses assuntos. Isso me fez ter vontade de estudar esses temas mais a fundo. Então, depois que eu acabei o meu mestrado em 2011, fui eu para a especialização em 2018, e daí já quis fazer o doutorado. Então, como que... E, assim, agora a academia é uma parte muito central da minha vida profissional também. Então, como que esses caminhos vão voltando? Por que eu comecei a cobrir isso como repórter? Depois eu quis percorrer esse caminho academicamente. E as coisas foram se retroalimentando durante esse caminho. E aí, como jornalista, eu sempre tive alguns temas de atuação, que não são propriamente editorias, mas eu falo assim, sempre atuei cobrindo mais. Gênero e sexualidades, lazer, entretenimento, comportamento, educação, direitos humanos, e que são áreas que fazem sentido com o resto da minha vida, sabe? Eu acho que as nossas inclinações, como jornalista, as nossas subjetividades, os nossos interesses, vão transparecer no nosso exercício profissional. Então, eu acabei indo muito para essas temáticas, porque são temas que me interessam na vida. E porque eu tinha facilidade de lidar, eu acho que tinha mais naturalidade para pesquisar sobre esses temas, estava mais ligada no que se estava discutindo, enfim. Então, foi algo que fez com que eu tivesse mais... Fosse um... Fosse temas com que eu tivesse mais... Fosse mais habituada, assim, de uma maneira geral, e esse exercício jornalístico fluía mais facilmente. E tem um motivo para eu estar dizendo tudo isso, né? O meu contexto de freelancer, que foi algo que eu foquei um pouco, como estava como jornalista freelancer ali na definição, e eu acho que é algo interessante para trazer para vocês, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, o fulano que é repórter do Nexo, a fulana que trabalha na Globo News, e as pessoas que estão produzindo a maior parte dos conteúdos que a gente lê e que não estão vinculadas a lugar algum. O jornalista freelancer é uma realidade muito grande e ele é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, a gente não... Não posso fechar os olhos para isso, por um lado, existe uma precarização muito grande do jornalismo enquanto trabalho, né? Existem menos vagas CLT, existem menos... Oportunidades de trabalho mesmo com benefícios, com alguma estabilidade profissional, e a gente não pode fechar os olhos para isso. As redações estão cada vez mais vazias, as condições de trabalho estão cada vez piores, porque as redações mais vazias implicam o fato de mais pessoas estarem acumulando mais trabalho. E a gente não pode se esquecer também que as pessoas são freelancers para empresas, empresas de comunicação. E aí é claro que existem empresas que são bacanas, que oferecem uma remuneração justa, que oferecem condições de trabalho legais, mas é claro que existem empresas que tratam a produção jornalística como uma fábrica de salsicha, sabe? Você está lá e vai fabricando um produto e basta que ele chegue. Então, existe uma precarização, o fato do jornalismo freelancer ter se popularizado muito nos últimos anos, especialmente a partir da pandemia, vem com toda essa carga que as pessoas falam, crise do jornalismo, costuma se chamar muito, né? Crise do jornalismo, crise do impresso e tal, e que na verdade é uma grande crise do modelo de negócios com que se faz jornalismo no Brasil e no mundo. Porque o jornalismo, se não está, ele nunca precisou estar tão vivo como agora, que a gente vê tanta proliferação de fake news, com inteligência artificial entrando e produzindo imagens cada vez mais críveis. Isso é mais grave ainda, então não acho plausível a gente falar numa crise do jornalismo, mas sim numa crise do modelo de negócios como se faz jornalismo, como se aprendeu a fazer jornalismo por tantas décadas. E aí, só para contar uma anedota pessoal mesmo, como que eu comecei a ser freelancer, né? Eu vinha dos meus dez aninhos de redação e nos últimos anos, sei lá, 2018, 2019, eu estava rodando todos os pratinhos possíveis na minha vida, né? Eu estava trabalhando na redação da Tribuna de Minas, eu estava fazendo especialização, eu estava dando aula e estava também... E comecei o doutorado nesse meio tempo também. Então, assim, insalubre, né? Quem aguenta uma vida dessa? E aí, em 2020, eu tinha conseguido, eu tinha passado num concurso para dar aula na Federal de Juiz de Fora, como professora substituta, e tinha passado num concurso para o Uniacademia, que é um centro universitário privado aqui de fora, onde trabalhei, inclusive, com o professor Evandro. E aí, estava assim, nossa, agora vou me dedicar à academia, né? Não preciso abraçar o mundo com as pernas, vou... Voltou aqui com o meu contratinho na Federal, acabei de voltar concursada para o Uniacademia, que eu já tinha sido substituta, beleza, e vou fazer meu doutorado e dar aula. Veio a pandemia, o meu contrato de substituta não foi renovado na Federal, e a minha disciplina que eu dava no curso de Gastronomia virou uma disciplina EAD, em que você ganha menos da metade do que era o meu contrato normal na hora-aula. Pensei, estou ferrada, estou desempregada, em plena pandemia, o que eu vou fazer? E aí, eu falei, cara, eu tenho que começar a... O jornalismo vai continuar acontecendo, mais do que nunca agora, durante a pandemia. Então, eu fui bater na porta dos lugares, assim, não literalmente, mas procurar mesmo, ativamente, produzir, fazer jornalismo para outros lugares. E como todas as redações estavam nesse esquema, ou pelo menos a grande maioria estava trabalhando remotamente, isso abriu um leque para mais gente trabalhar de tudo quanto é lugar do Brasil, as grandes redações, inclusive. Então, eu nunca tinha... Mentira, eu tinha tido poucas experiências de freelancer, de jornalismo mesmo, antes da pandemia, em veículos tipo Globo, eu tinha escrito para o BBC e tinha escrito antes da pandemia, não lembro. Mas eu sei que esses grandes veículos abriram mais oportunidade para a gente de fora, sabe? Para a gente que não era contratado. E aí, eu pensei, o que eu posso trazer para vocês sobre o mercado, uma perspectiva de mercado, a partir do momento que eu estava na mão. Então, assim, muito provavelmente, se não tivesse acontecido o que aconteceu da pandemia e de eu me ver precisando de renda, talvez eu não tivesse tido essa necessidade, a necessidade, com certeza, talvez não tivesse. mas, assim, não ia ter tido essa motivação para ir batendo, né? Porque, como dizem, carro apertado que anda. Então, quando eu precisei, falei, agora preciso dar um jeito. E como fazer, então? E aí, eu vivi a pandemia toda nesse, sendo frila e com uma certa tranquilidade, sabe? Ah, mas o que você fez? Foi contato e tal? Tipo, não, foi cara de pau e busca ativa mesmo. É procurar o nome, é procurar o, tipo, ah, eu acho que eu posso escrever para esse veículo, escrever para tal, é procurar me inteirar daquele veículo, eu separei aqui em tópicos, né? Procurar saber quem são as pessoas que decidem o que vai entrar naquele, o que vai virar conteúdo daquele veículo e tentar entrar em contato com elas. Então, pensei em alguns tópicos aqui para, que me ajudaram a ter consistência de jobs, né? A ter consistência de esse fluxo de trabalho vindo. Como conseguir sobreviver como frila diante de ameaças como essa crise do jornalismo, entre aspas, como eu disse para vocês, e a real incerteza do mês que vem, né? Porque você fecha os trabalhos e não sabe se você vai emplacar uma pauta naquele site no mês que vem ou não. Então, como que me ajudou a manter essa engrenagem profissional rodando? Primeira coisa foi autoconhecimento, né? Reconhecer temas, editorias e pautas com as quais eu tinha familiaridade, facilidade e viabilidade da execução. É isso, gente, porque também quando você está precisa manter, não dá para você viver fazendo uma matéria por mês para um veículo, né? Então, não adianta eu propor uma grande reportagem para tais veículos, para qualquer veículo e não ter a possibilidade de executar aquilo. Ou eu propor de entrevistar uma pessoa que eu não sei se eu vou conseguir entrevistar. No jornalismo diário, isso acontece muito, da gente propor pauta e falar assim, ah, vou tentar falar com fulano, vou tentar falar com ciclano e tal. Mas, tipo, quando você está sendo contratado para uma pauta, sério que você vai propor falar com uma pessoa que talvez você não vai conseguir? Então, pensar na possibilidade de execução daquilo, né? E o que é essa possibilidade de execução? Acesso a fontes, o seu domínio sobre aquele assunto. Então, eu procurei sempre fazer matérias e daí, por que eu falei da minha trajetória anterior e das coisas que eu estudo? Porque eu procurava fazer coisas que estavam entrelaçadas. Eu vou mostrar depois alguns exemplos de matérias que eu fiz e que, assim, algumas, literalmente, eram um tópico de uma pesquisa de doutorado que, sei lá, um texto que eu estava lendo num grupo de estudos do doutorado, sabe? E isso é interessante porque são duas facetas profissionais que estão se retroalimentando, sabe? Ao mesmo tempo que eu continuo me debruçando sobre o tema que eu estou estudando, eu estou produzindo conteúdo para as pessoas sobre aquilo e que atua em tantas frentes porque de que adianta um conhecimento que ele não se torna acessível para a comunidade, para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, de que adianta eu ser uma acadêmica e tudo mais se eu não estou conseguindo, que é uma das grandes questões da pesquisa no Brasil, né? Se eu não consigo ter uma vida viável, sabe? Se eu não consigo me manter com aquilo. Então, foi uma forma de retroalimentar as duas coisas e a minha carreira também. Outra coisa é pesquisar, gente. Entender os veículos, as angulações daquele veículo e procurar pelos responsáveis por aqueles temas nos veículos, né? Tentando falar diretamente com essas pessoas. Então, não adianta, por exemplo, você querer tentar emplacar, deixa eu pensar, no Globo, no Globo talvez, depende muito, né? Mas, assim, não adianta você querer tentar emplacar num veículo como o Estadão e a Folha, atualmente, uma matéria falando, assim, os grandes trunfos de Lula no primeiro ano de mandato. É você não conhecer a editoria para a qual você está escrevendo, a editoria, a angulação daquele veículo que você está se propondo a escrever. Então, assim, entender, saber com quem você precisa entrar em contato e propor, né? Ter uma abordagem propositiva, enviar uma pauta estruturada mesmo, sabe? Com indicação de possíveis fontes, de desdobramento, em vez de falar assim, ah, eu quero falar sobre, quero fazer uma matéria sobre sororidade. Tá bom, mas, assim, todo mundo já falou sobre sororidade no contexto atual, o que você vai trazer de informação, né? Fazer a lição de casa, no sentido de, assim, ver como esse tema já foi abordado pelo veículo que você pretende escrever, evitar repetições, propor um recorte novo. Não precisa inventar a roda, não, é só evitar repetições, evitar fazer o que já foi feito, sabe? Às vezes, um olhar, uma perspectiva de uma fonte que se traz, muda completamente a abordagem daquele tema. e quem não é visto não é lembrado, né? É legal quando você é freela, manter uma rede de contato, sabe? Manter uma conversa com as pessoas e nesse ponto, para você pesquisar quem faz o quê, o Google é muito melhor do que o LinkedIn. Eu tenho muitas restrições com o LinkedIn, porque eu acho que ele é, tipo, um algo de figurinhas de quem fez o quê. Você joga o jogo quando está trabalhando como freela, escreve uns textinhos lá, mas eu acho que existem outros caminhos melhores para isso, sabe? E manter essa rede de contato, tem editoras com que eu trabalhei durante a época que eu trabalhei muito como freela, que eu mantenho contato até hoje, ou eu entro em contato para falar sobre determinado tema, ou elas, às vezes, me procuram, me pedem indicação de fonte, isso é muito positivo profissionalmente, né? E outras coisas práticas também, né? Uma coisa é lembrar que quem trabalha de graça é relógio, gente. Indo muito para um lado prático e, às vezes, a gente passa por coisas inacreditáveis. Por duas vezes, para dar um exemplo, eu recebi proposta de escrever um livro sobre determinado assunto e a pessoa queria que eu escrevesse e depois, assim, ah, não, aí depois na venda a gente vê como fica. Tipo, o quê? E todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho de redigir o livro mesmo, sabe? Não existe isso. Então, assim, lembrar que tudo que a gente está fazendo como jornalista, as primeiras pesquisas, tudo é trabalho, sabe? Então, ter isso em mente. Outro discurso que eu falo sempre com os meus alunos e que costuma ser um pouco controverso, né? A gente ouve muito dizer, ah, não, porque jornalista hoje tem que fazer de tudo. Eu acho a frase um pouco problemática, porque eu não acho que jornalista tem que fazer de tudo. Muitas vezes, você está em um job como jornalista e quer que você seja também meio social mídia e que você faça uma legendinha aqui, que você faça uma fotinha ali e, se possível, fazer um videozinho. Claro que existem casos e casos, né, gente? Mas eu acho problemático a gente ter em mente que é preciso fazer tudo. Quando eu, há uns anos atrás, eu tive uma grande crise, assim, existencial, porque eu fiquei pensando, gente, não tem, será que tem lugar no mercado jornalístico para a gente como eu, que, tipo, que vive de escrever, de ser essencialmente jornalista mesmo? E aí eu descobri que sim, que tem, e a gente recebe ameaça de tudo quanto é lado, né, de, ah, porque a tecnologia vai isso, a tecnologia vai aquilo, ah, porque o chat GPT vai tomar os nossos lugares. E quando a gente para para pensar dois minutos, são perspectivas que são um pouco apocalípticas demais, né? Hoje, quando, por exemplo, a questão da inteligência artificial, do chat GPT e tudo mais, quem já usou o chat GPT reconhece um texto do chat GPT na hora, na hora, tipo, porque fala assim, ah, fale sobre o movimento Diretas Já no Brasil. Aí ele vai dizer, o movimento Diretas Já foi um movimento sobre eleições diretas, e aí depois, e aí ele vai citar algumas coisas importantes e vai fazer um parágrafo recapitulando tudo. Em suma, Diretas Já, a gente reconhece um texto muito cheio de adjetivo e tal. Se o jornalismo real que é feito nas redações e que é feito pelos freelancers está de fato ameaçado por esse tipo de texto, realmente a gente está muito mal, sabe? Eu não acho que é uma ameaça para o jornalismo concreto, nem para o copywriting, e vou falar um pouquinho sobre copywriting depois. E outra, acho que é uma coisa legal também da gente ter, claro, de novo, cada caso é um caso e todo mundo precisa trabalhar, mas assim, consciência de classe na vida e no jornalismo é fundamental. Então, procurar alinhar a precificação dos trabalhos com as tabelas estabelecidas pelos sindicatos, se a cidade que você está trabalhando não tem um sindicato, procurar do Estado, procurar alguma referência próxima, porque quando a gente começa a... E eu digo isso no sentido de não ser uma engrenagem ativa do sucateamento do jornalismo, não ia misturar precarização com sucateamento, mas do sucateamento do jornalismo, aquela coisa de que, se você não quer fazer por preço X, tem quem faça. Procurar, óbvio que dentro das possibilidades, não entrar nesse jogo, sabe? Porque é um motor que prejudica o coletivo e a cada um individualmente, né? E aí, essa é uma frase que eu acho brilhante do Evandro, uma conversa que a gente teve, ele diz, gente, mas agora todo mundo só quer escrever para Piauí e é isso, a gente vê um movimento de que, assim, as pessoas só querem fazer coisas muito brilhantes, muito notáveis, muito, sabe, grandes reportagens e tal, e o jornalismo não se faz só disso, inclusive, boa parte do jornalismo de que a gente mais precisa, não, e digo isso sem desprezo algum, porque também adoro escrever, adoraria escrever no estilo Piauí sempre, sabe? Mas não cabe na necessidade de consumo de informação das pessoas. Então, assim, como frila em qualquer exercício de jornalismo, é preciso ter recursos, e aí eu penso, sim, em recursos tanto materiais, trabalho mesmo, sabe? Tipo, do que você precisa para trabalhar? computador, nananã, e recursos de bagagem mesmo, sabe? Para se trabalhar fora da zona de conforto, e botar entre aspas como deboche mesmo, porque eu odeio esse tema, porque, e acho que é um pouco dessa cultura de achar que o grande sucesso está num desgaste, num sofrimento muito grande, sabe? O que é isso, gente? O que é o mais é ficar na zona de conforto mesmo, todo mundo merece estar numa zona de conforto, sabe? Que ideia errada é essa de achar que isso é uma coisa ruim, mas enfim, ter recursos para se trabalhar fora da zona de conforto ou da atuação que consideramos ideal, e nesse sentido, que eu digo que nenhuma experiência é um desperdício, então várias coisas que o ofício como jornalismo proporciona que a gente tenha, em outras atuações que não são essencialmente reportagem, que não são só, por exemplo, textos para a Piauí. Uma delas é o copywriting, que bons jornalistas normalmente são excelentes copywriters, e copywriting, estou dizendo assim, no sentido de texto publicitário e até para mídias sociais, né? Então, assim, os jornalistas, os bons jornalistas já têm essa coisa de fazer pesquisa, você não produz jornalismo sem pesquisa, sem pesquisa, e há uma alta demanda por copywriting, por frilas de copywriting, por exemplo. Então, é uma possibilidade de atuação. Assessoria de imprensa. Bons e boas jornalistas normalmente são bons e boas assessoras de imprensa, porque, basicamente, é você entender o outro lado da relação, é uma relação intensa entre jornalistas, repórteres e as pessoas que atuam na assessoria de imprensa. Então, pelo menos, o que me baliza muito como assessora de imprensa é que tipo de resposta eu esperaria que um, se eu fosse repórter, que tipo de resposta eu esperaria de um assessor. E é assim que eu procuro exercer meu trabalho, sabe? Não é uma receita mirabolante e tal, é realmente pensar na outra ponta da relação, sabe? E eu atuei assessorias diferentes, assim, agora eu atuo na assessoria de uma deputada federal, mas eu atuei na assessoria de um shopping aqui de fora, atuei numa assessoria de startup e é isso, tipo, como eu posso exercer um trabalho que seja bom para o lugar onde eu estou trabalhando ou para a pessoa que eu estou trabalhando, para essa pessoa estar na mídia e como atender as demandas da imprensa da melhor maneira possível, como eu gostaria de ser atendida como repórter. Outra possibilidade são colaborações. Alguns veículos de grande veiculação oferecem possibilidades de contribuição pagas ou não e o seu trabalho é a sua vitrine, principalmente quando você é freelancer. Então, e claro, pensando nisso, dentro das possibilidades de qualquer pessoa, financeiras da pessoa, sabe? Não acho que todo mundo tem que trabalhar de graça porque, ah, é uma oportunidade de mostrar seu trabalho e não sei o quê. Às vezes, isso não é possível, a gente não pode desarticular isso de nenhum discurso quando a gente fala de trabalho e de remuneração. Mas, de fato, o nosso trabalho é a nossa vitrine. Então, às vezes, pintam oportunidades que podem, de fato, ser promissoras, sendo elas pagas ou não. Edição de texto, essa é uma paixão mais recente, assim, que eu... Ó, caiu de novo, gente. É uma paixão mais recente e que, como eu analiso, você trabalha com edição de texto diariamente, né? Você acaba editando seu próprio texto quando não... Editando texto de colegas e coisas assim. E a gente não para para pensar que existem possibilidades para edição de texto, que é uma área inerente do jornalismo, no mercado editorial, por exemplo, sabe? Como revisor de texto, como editor de livros, e que é um caminho possível. E caminhos independentes, né? O jornalismo independente, essa é uma frase também só de impacto. Jornalismo independente só precisa de jornalistas para existir. Só que acontece que essa é uma condição dificílima, porque esses jornalistas poderem exercer o jornalismo independente de forma que eles sejam remunerados e que tenham uma condição de vida mínima financeira, sabe? Isso é muito raro de acontecer. E vou citar um exemplo, vou falar sobre algumas iniciativas, não sei se já são elas agora, explicar o que eu quero dizer com isso. Agora já são os exemplos, né? O Tab Wall foi um dos veículos que eu mais escrevi durante a minha trajetória como Freela. e foi um dos que eu mais consegui emplacar pautas relacionadas a temas que eu estudo. Essa eu acho que foi minha primeira colaboração para eles, era uma pauta sobre as 100 mil mortes no Brasil sobre Covid-19. E aí estava todo mundo falando sobre esse assunto, né? Esse assunto foi abordadíssimo, com razão, falando sobre negacionismo, sobre a demora da vacina, nem tinha vacina. E aí, essa era abordagem sobre o que representavam esses 100 mil brasileiros, sabe? E não só numericamente aquelas coisas assim, ah, 100 mil equivale à população de não sei aonde. Isso também, mas os outros sentidos, né? Uma das abordagens que a gente fez é um conceito que veio de uma disciplina que eu fiz no doutorado que chama Antropologia das Emoções. e que fala desses 100 mil mortes como um grande trauma coletivo, sabe? E que o Brasil carrega, o mundo carrega, né? Mas a gente vive essa marca muito intensamente, né? 100 mil mortes, o que isso representa para a gente enquanto população? O que isso vai deixar nessa população de legado, sabe? Então, foi nesse sentido. Tem outra colaboração do UOL, essa também foi diretamente da emenda do meu doutorado, que esse é um autor que eu gosto muito e que a gente trabalhou um livro dele que chama Arte Cui é do Fracasso, é o Jack Halberstam. E aí que eu falo também sobre a cara de pau, né? Eu entrei no site dele, vi que lá tinha um e-mail, pedi uma entrevista e ele super respondeu. E foi isso, né? O que a busca por sucesso tem a ver com a pandemia e o colapso econômico? Só para resumir um pouco e não deixar vocês voando, ele tem uma ideia de que a gente tem uma visão muito capitalista de sucesso, sabe? Aquela coisa assim de tenho que ser o melhor, tenho que ser não sei o quê, e que existem fracassos que são muito mais às vezes produtivos na vida, sabe? Por exemplo, a história do mundo que se conta é a história dos vencedores, dos grandes colonizadores e tal, mas existem histórias paralelas, a história, por exemplo, da população negra, a história das populações queer, a história dos povos originários e tal, que são legítimas, que são histórias, entre aspas, de fracasso, porque houve uma dizimação e tal, mas são outros caminhos, sabe? Então, assim, essa ideia que a gente tem de quem venceu é uma ideia equivocada e muito excludente de outras visões, né? Então, isso foi abordado nessa matéria. E também escrevi sobre outras coisas, ó, tipo, quem não gostou, paciência, MCs comentam porque o funk incomoda tanto. E aí, era entrevista com MCs de funk carioca que só escrevem música de... só com muita baixaria, sabe? Tipo, Tati Quebra Barraco, MC Serginho, esse aí, o MC Colibri, e aí, trazendo uma relação de classe pra isso também, né? tipo, quando... Um deles fala, né? Quando a galera da Zona Sul começa a falar baixaria, não existe esse debate. Enfim, um debate de classe. Mas só pra ver o escopo que era... que eu trabalhei. Na BBC também, fiz uma matéria... Essa foi a primeira que eu fiz logo que a pandemia começou, falando sobre relações extraconjugais na quarentena. E que foi a partir do trabalho de um... 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 pós-doc que... que estava no meu grupo de estudos, que ele falava sobre não monogamia, essa ideia de extraconjugal, e o que que é ou não, enfim. É... O Colabora, que eu escrevo até hoje, e... O Colabora é um site que começou muito pequeno, e hoje eles têm uma redação bem... representativa, assim, numericamente, né? Isso foi na época do Big Brother desse menino, do Arthur Aguiar, que eu nem... nem assisti, mas eu lembro que tinha... A questão era, assim, por que que tinha dois pesos e duas medidas? Como ele era julgado de uma maneira, pelos atos públicos dele, por coisas que ele falou no Big Brother, e, por exemplo, a Luísa Sonza era massacrada por comentários. Eu já nem lembro mais qual foi a argumentação que eu fiz, mas era esse debate de gênero, sabe? Porque no olho público, os homens são julgados de um jeito e as mulheres são julgadas de outro. e continuo colaborando com eles até hoje. Essa... Essa primeira foi a convite deles e depois eu passei a propor colunas, né? Normalmente, são textos opinativos sobre assuntos que eu acho que rendem uma discussão. Essa última foi sobre aquele ato horroroso dos estudantes de medicina no setembro do ano passado, assim, e aí eu propus essa coluna e propus mais algumas para eles. Então, assim, muito dentro daquele lance que eu falei para vocês de manter a rede de contato, sabe? Manter ativo esse contato que eu tive com eles a partir do primeiro convite. O Globo, também, eu escrevi para um caderno especial que eles fizeram em 2001 para o Dia de Orgulho. Foi a partir de um amigo meu que trabalha lá e sabe que eu estudo gênero e sexualidades. Então, mais uma vez, esses caminhos se cruzando, né? E foi um caderno muito legal, muito bem feito, assim, e que trouxe debates muito interessantes. Uma campanha para o Guaranáquate, que era um... Eles estavam fazendo para o Brasil inteiro, né? Tipo, tinha isso de algumas cidades, alguns estados do Nordeste, alguns estados do Norte e tal, em Minas, eles fizeram. O daqui de Minas era, tipo, um dicionário de mineirês. E aí, foi um textinho para o site falando de peculiaridades de Minas, e para as redes sociais, saiu, tipo, um dicionáriozinho de mineirês. Então, foi um trabalho também que eu fiz para uma grande empresa. mais para o lado de copywriting. E, aí, eu digo sobre descobrir, né? Tipo, esse nem é, tipo, um grande trabalho que eu fiz e tal, mas uma outra oportunidade que meio que caiu no meu colo sendo freelancer foi ser ghostwriting desse livro de Natal. Essa mulher, a Ingrid Og, é uma influenciadora aqui de Juiz de Fora, e eu, na tribuna, uma das outras, uma outra grande área que até esqueci de botar naquele diagrama que eu cobria foi gastronomia. Oi. Júlia, bem, seu áudio ficou mais baixo um pouco. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Peraí. Alguma coisa rolou aí. Ah, foi o fone que caiu, né? Melhorou? Um pouquinho. Joga ele no chão e pega de novo. É. Agora tá melhor? Agora tá. Ótimo. Então, essa foi uma oportunidade que meio que caiu no meu colo. Essa mulher é uma influenciadora aqui de Juiz de Fora, e eu cobria a gastronomia, e ela queria fazer e ela cozinha e tal, e ela também tem muito uma coisa assim de mesa posta, de fazer umas coisas de, enfim, de montar uma bela mesa de Natal, essas coisas. E aí, ela queria que eu fosse bolso writer dela desse livro. Então, uma coisa que eu nunca nem pensei, nunca tinha pensado em fazer. e aí pintou essa oportunidade de fazer e foi curioso fazer, foi divertido. Só pra gente pensar assim, pô, por que eu cobri gastronomia? Ela chegou a mim porque eu cobri a gastronomia na Tribuna de Minas, e isso pintou, fez aparecer pra mim uma oportunidade profissional que eu nunca nem tinha parado pra pensar, sabe? bolso writer de um livro de receitas e gastronomia e coisas de Natal, sabe? Então, é nesse sentido de pensar mesmo que as experiências não são descartáveis. Esse é super recente e é edição de texto. Eu tenho uma grande amiga que é tradutora e aí que vem a edição de texto e ela, não sei por que cargas d'água, acabou caindo muito nesse, nesse, a Moema, tá até acreditada aí na Amazon, né? Isso aqui, eu tirei um print da Amazon do e-book. Não sei por que cargas d'água, a Moema acabou entrando pra tradução de livros de soft porn, assim, sabe? Aquele pornozinho light e tal. E aí ela falou, ah amiga, tô precisando muito de uma editora e tal, você edita texto, né? Eu falei assim, sim. E aí, tenho feito com ela uma parceria e alguns livros estão na Amazon e é pensar nisso, sabe? O que eu faço é o que eu já fiz tantas vezes como editora de texto de jornalismo. Corrigir linguagem, pensar, corrigir vírgula, pontuação, tudo isso. Agora, quando que eu pensei que ia ser editora de texto de livro de soft porn, se você perguntar, diria que é nunca. E foi uma oportunidade super boa e que tem muita demanda porque tem muito, tem que traduzir pra vários idiomas, né? A maioria é dos Estados Unidos ou tá em inglês ou americano ou britânico e são traduzidos pra outras línguas. E esse é o Farol que é um xodózinho meu quando a gente fala sobre iniciativas independentes. Foi um jornal independente que eu e alguns amigos fundamos aqui em Juiz de Fora. No momento, e aí é um pouco do que eu tava falando sobre ser difícil ter jornalistas para se dedicar ao jornalismo independente. o financiamento do jornalismo independente é mais difícil, né? Porque de onde vai vir essa renda? De anúncios é mais difícil porque como você faz um jornalismo verdadeiramente independente se você tá vinculado à publicidade? Existem editais específicos pra isso e existem outras formas de financiamento, né? Crowdfunding e tudo mais. Eu, no momento, tô afastada do Farol porque eu trabalho numa assessoria de uma deputada federal e seria super antiético eu fazer eu tá me dedicando ao nosso propósito de jornalismo e a grande questão nossa era essa o Farol sempre foi o extra de todo mundo, sabe? Todo mundo fez trabalhando de graça igual relógio porque é uma coisa que a gente acredita muito era uma iniciativa nossa mas era difícil as pessoas terem disponibilidade mesmo pra trabalhar sabe? Então tem isso também, né? Que é algo agridoce ao mesmo tempo que o jornalismo independente só precisa de gente pra fazer é difícil você ter pessoas disponíveis pra essas iniciativas e tô acabando gente deixa eu ver se eu quero mostrar ah, e atualmente eu fiz isso tudo que eu falei que já fiz e agora eu trabalho como assessora de imprensa e o que que eu faço né? Lido apenas com a relação com a imprensa e produção de textos variados pro mandato da deputada federal Ana Pimentel e que também vai um pouco na linha do nenhuma experiência é descartável porque a Ana é uma deputada que as linhas de frente dela são educação feminismo e outras coisas que estão muito ligadas a várias coisas que eu fiz e faço é a docência atualmente eu sou professora de antropologia da faculdade de comunicação de antropologia da comunicação no centro universitário na academia é faço alguns freelas esporádicos de opinião e de copywriting mais de opinião tá? eu atualmente tenho feito muito mais pro Colabora só e que são textos que eu proponho sou doutorante de ciências sociais e faço freelas esporádicos de revisão lá dos meus livrinhos de soft form de vez em quando porque normalmente são jobs que pagam ou em dólar ou em euro e que são sempre bem vindos é e aí eu coloquei algumas sugestões pra vocês ficarem de olho não no sentido de assim ai banco de jobs e não sei o que porque essas indicações são meio sei lá eu nunca consegui por exemplo um job ou um emprego via linkedin sabe é mas tem coisas que são tem uns lugares que são legais pra gente ficar de olho e pelo menos pra gente pensar o jornalismo sobre outras perspectivas essa essa rede de jornalistas internacionais ela tem cursos ela traz discussões sobre a profissão então é um site legal de acompanhar tem muitos cursos gratuitos assim como o Centro Unite pro Jornalismo das Américas Evandro até já fez curso deles também do Centro Unite eles às vezes tem bolsa de jornalismo pra você fazer alguma cobertura alguma coisa então e muita coisa pra universitário então é é legal ficar de olho a Abrage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo tem também cursos e discussões mesmo né traz discussões em blogs e outros formatos sobre temas da profissão o Think Olga que é um grande 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 acervo de cobertura sobre gênero e mais do que isso eles produzem materiais eles produziram já um material sobre como abordar violência de gênero já fizeram um manual também eu acho sobre linguagem neutra então estou sempre produzindo coisas que são muito boas pro nosso exercício diário e a Rádio Novelo eu não sou é meio vergonhoso falar isso mas eu não sou uma pessoa muito podcaster não sabe eu tenho muita dificuldade de me concentrar no podcast mas a Rádio Novelo é um meu xodózinho da vida é recomendo especificamente dois mas eles têm muitas produções eu gosto muito do Praia dos Ossos que fala sobre o caso de feminicídio famosíssimo e super midiático que teve no Brasil da Ângela Diniz e o Rádio Novelo apresenta que inclusive é uma oportunidade vários profissionais freelancers um um é um amigo inclusive Ramon Vitral propôs uma eles estão sempre abertos a pautas no Rádio Novelo né então existe a possibilidade de você ser você fazer uma pauta pra eles sabe todo episódio tem duas histórias e uma história pode ser uma sugestão sua então acho que são algumas das muitas coisas que são legais de ficar de olho sobre o que a gente tem pra produzir um jornalismo bacana no Brasil mas algumas tá gente é porque tem muita coisa boa sendo feita e gostaria de terminar agradecendo a vocês e tô aberta às perguntas que acho que é a melhor parte sempre desses encontros muito obrigada obrigada mais uma vez Evandro obrigada a todo mundo que tá assistindo aí tem o meu e-mail se vocês quiserem entrar em contato meu instagram também então fiquem à vontade e tô disponível agora pra hablarmos ótimo meu bem muito obrigado pela sua fala sempre com uma clareza e com uma contribuição muito importante pra gente pensar esse negócio que a gente gosta de fazer que chama jornalismo né demais então gente além de tudo a gente é amigo mas além de tudo a gente foi contemporâneo de trabalho também né de rua a gente já se cruzou muito na rua né Julia muito 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 cobrindo as mesmas pautas né em situações de dividir cobertura o que é uma coisa muito legal muito interessante também na vida do jornalismo diário né a gente ter essa oportunidade de dividir e é isso né a gente a gente vai criando pequenas comunidades nossas né essa coisa de você chegar numa cobertura e por questões mil você chega atrasado e sei lá perder o começo de uma fala de alguém mas ter um colega de outro veículo que vai te dar uma força sabe e a gente sempre fez muito isso digo a gente não só eu e você mas assim uma comunidade mesmo de quem estava trabalhando na época né de saber que isso acontecia e eu vejo isso acontecendo de uma maneira geral no jornalismo né esse senso comunitário com algumas raras exceções é claro claro gente perguntas quem quer fazer perguntas vem cá fazer perto do microfone se apresenta fala o nome pra Júlia e aí isso é porque senão ela não vai conseguir ouvir isso falar de longe chega daqui pra ver sua carinha aqui onde eu estou isso vamos pôr uma cadeirinha aqui do lado vamos criar todo um cenário a cadeirinha do microfone isso a cadeirinha do microfone pronto aqui você pode falar que ela vai te ouvir ei Júlia boa noite meu nome é Bárbara eu já sou formada em um outro curso e agora comecei a graduação em jornalismo e concomitante ao meu trabalho eu faço um trabalho também de freelancer e de redação de conteúdo pra sites e blogs e logo quando eu vi o tema do seminário eu já fiquei muito empolgada pensando em várias coisas e com a sua fala fiquei pensando em mais coisas ainda e a minha pergunta vai em dois sentidos primeiro é essa questão do digital essa questão do copy de ghostwriter que o ghost sempre existiu e agora a questão digital vem ganhando mais força mas do copy de redator voltado pra CEO você acha na sua percepção você acha que isso pode contribuir embora seja importante também pode contribuir pra uma precarização da produção do jornalista e a outra pergunta é em relação a diversificação da escrita porque as vezes eu sinto escrevendo textos técnicos pra sites e blogs como eu sou advogada eu escrevo muito pra muitos textos assim voltados mais pro marketing jurídico e trabalho então eu escrevo muito sobre isso também e eu sinto a minha escrita as vezes muito engessada principalmente por causa dessas coisas de CEO a gente tem que ter um padrão como que você o que você acha que pode ser feito pra diversificar essa escrita mesmo pra não deixar cair nesse engessamento e quando precisar escrever outras coisas ter mais fluidez tá Bárbara obrigada pela pergunta e começando do final eu acho que assim diversificar a escrita são duas coisas e não tem muito como sair disso não diversificar a escrita é ler e escrever sabe procurar ler outros conteúdos se familiarizar com outras formas de escrever ainda que profissionalmente você faça mais só uma coisa as vezes no que a gente faz no trabalho a gente não tem muita oportunidade de diversificar mas vai ter em outros momentos principalmente agora você fazendo a graduação você vai ter outras oportunidades de fazer esse exercício inclusive eu acredito muito na graduação de jornalismo como esse momento pra experimentar sabe ainda mais que é um momento em que você não tá vinculado a um contrato profissional é isso poder fazer experimentações com as formas de fazer jornalismo e sobre esses outros formatos o COP não sei o que se eles contribuem pra uma precarização eu acho eu acho que não eu acho que as vezes a proliferação desses formatos em detrimento de outros é um sintoma da precarização mas não são eles que causam necessariamente sabe a precarização tá ligado pra mim na minha visão tá ligada a questões muito maiores e mais amplas do que está se fazendo um determinado tipo de texto tá ligado a questões muito maiores tá ligado a uma precarização do ensino ao empobrecimento da população que não pode se dedicar a outras atividades profissionais há menos pessoas chegando ao ensino superior há de fato uma crise também como eu disse no modelo de negócios do jornalismo sabe e que aí acho que um sintoma vai ser a proliferação de outros tipos de texto do tio do zap que se informa pelo e não só ele né porque a gente criou esse personagem do tio do zap mas tem uma juventude também que só se informa que não se informa por meios jornalísticos né mas aí eu acho que que esses outros textos eles são um sintoma mas não 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 só ele sabe e não vejo não acho que não vejo que nem a tecnologia nem os formatos são vilões de nada não porque são eles são neutros na verdade né o uso que se faz deles é que está impregnado de sei lá o uso que se faz deles é que é problemático às vezes não sei se eu te respondi respondeu obrigada obrigada julia mas alguém venha fazer perguntas o Stanley levantou a mão aqui também faz a pergunta Stanley por favor julia tudo bem boa noite boa noite eu gostaria de saber você tocou aí no assunto com a colega de forma bastante ampassã assim mas a minha pergunta é na linha do final da resposta da colega você acha que essa crise do negócio do jornalismo contribuiu ou contribui para essa ascensão da desinformação e a queda da credibilidade do jornalismo profissional acho que também acho que também mas não 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 só ele né eu acho que existe existem no mundo né projetos políticos que foram foram ganhando força e que estão ligados a interesses econômicos e e questões mais amplas há um interesse muito grande de que as pessoas não se informem né é e aí o o costuma-se atribuir a crise do jornalismo a isso né a crise do impresso e também ao aporte das tecnologias e não sei o que a e num num lado mais extremo dizer que a mídia é manipuladora e que as pessoas podem procurar as próprias informações então acho que tem outros discursos que estão além da crise do modelo de negócio mas que se valem dessa crise desse modelo de negócio pra falar assim ó ah lá tá vendo esse jornal tá as grandes mídias estão falindo você vai se informar por eles você sabe como sabe quanto um jornalista ganha você acha que esse cara que que tá recebendo mal vai produzir uma informação de qualidade sabe então eu acho que a crise do modelo de negócios alimenta forças motrizes muito maiores e mais perigosas pra descredibilização do jornalismo entendi a parte não é o tudo né é é eu acho que é é algo que que alimenta essa 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 esse grupos que 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 tem interesse mesmo em fabricar desinformação sabe inclusive nesse nesse programa que eu citei nesse podcast do rádio novelo apresenta tem uma entrevista com um cara que a profissão dele foi ser criador de fake news então é uma indústria mesmo sabe e aí ele fala como que ele que ele que como que que era né esse esse modo de produção de fake news e e e e aí ele engraçado engraçado não engraçado né tipo deprimente mas ele fala que em certos momentos no Brasil de 2018 assim das eleições do Bolsonaro eles inventavam umas mentiras falavam assim não mas essa essa é muito bizarra as pessoas não vão acreditar e tal e eram essas que implacavam então assim é existe um mercado também que tá concorrendo com o mercado da informação mesmo não 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 oferecendo o mesmo produto sabe olha só como essa questão é uma bola de neve entendi entendi obrigado vamos lá gente pode vir já fico aqui pertinho boa noite meu nome é Lincoln eu tenho três perguntas eu vou pra mim as três são estúpidas mas vou fazer elas mesmo sim a primeira seria no caso da pandemia esse declínio ele tem acontecido há bastante tempo mas a pandemia e ela só acelerou o declínio do modelo de negócio do jornalismo ou somente tornou ele visível e a outra pergunta é no caso o jornalismo tem que saber de tudo e tal não é que ele tem que saber de tudo mas cobram que ele saiba de muita coisa né se o jornalista souber de tudo vamos supor ele tiver um contato muito grande tanto quanto tanto quanto com o jornalismo quanto a publicidade isso não deixaria com que a área ficasse menos mais desvalorizada a área da comunicação no geral e a terceira pergunta eu não desenvolvi muito bem mas enfim seria no caso mais voltada para a linha horizontal no caso a linha horizontal ela facilitou essa com que haja maior desinformação e se sim seria uma mudança negativa aquela linha horizontal lá do ah tá bom o que ele tá chamando de linha horizontal é a distribuição horizontal de conteúdos né é isso beleza é deixa eu começar por trás então eu acho que essa essa linha essa horizontalidade ela não sei eu não quero eu não quero ser muito isentona mas assim é porque a minha postura diante de grandes mudanças e transformações é nunca é de condenar ou aclamar sabe então eu acho que a horizontalidade ao mesmo tempo que contribui muito para a desinformação porque qualquer pessoa pode criar espalhar fake news mas ela também é capaz de produzir coisas incríveis é como iniciativas de jornalismo colaborativo como iniciativas de jornalismo independente coletivos de jornalismo de resistência de movimentos sociais então eu não eu não acho que que dá para que dá para 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 dizer que ela só alimenta desinformação sabe eu acho que é um instrumento que depende de como ele vai ser usado e eu vejo com muito bons olhos muitas coisas que que vem sendo feitas já há muito tempo eu lembro de uma ocupação na Rocinha em que foi criado voz da comunidade e que a favela estava completamente isolada do do resto do Rio de Janeiro a mídia não conseguia acessar e um menino na época ele começou a 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 e isso é é é é algo muito incrível sabe ele veio depois se tornar jornalista e tudo mais mas assim é são possibilidades é é é no campo da 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 informação que são muito singulares e que só são possíveis por causa dessa horizontalidade então eu não acho que que é só um 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 gás para 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 desinformação não a segunda pergunta você pode repetir a segunda está voltada para a desvalorização da área pela aquela pela frase o jornalista tem que saber de tudo então se o jornalista tiver que saber de tudo incluindo na área do jornalismo em si na área da publicidade não teria uma desvalorização da área da comunicação no geral ah não eu discordo eu discordo que o jornalista tem que saber de tudo sabe é tanto no sentido de saber de tudo sobre as áreas que ele está escrevendo sobre as editorias é primeiro que é inviável ninguém sabe de tudo mesmo e depois pensando nessa nessa possibilidade de atuação né muitas vezes a gente vai fazer frila ou vai acabar trabalhando mesmo é na publicidade mas numa linha que tem muito mais afinidade com o trabalho jornalístico sabe na produção de texto ou sei lá numa criação que eu não vejo como uma é claro que tem áreas da publicidade que você precisa ter feito toda a graduação em publicidade para conseguir atuar mas assim dependendo do tipo de trabalho uma produção de texto e tal eu acho que é possível não é um outro campo do conhecimento necessariamente por exemplo os trabalhos que eu faço e fiz em publicidade são muito nesse sentido são quase uma atividade jornalística esse trabalho por exemplo que eu citei que eu fiz para a Coate era isso era pesquisar sobre inspeções mineiras e citar no contexto em que a marca fizesse sentido sabe então era falar por exemplo ah aqui em Minas trem não é só um trem sabe essas coisas assim mas isso envolveu um trabalho de pesquisa que é muito similar a um trabalho de apuração sabe e depois produzir um texto a respeito agora eu jamais seria a pessoa que criou essa campanha sabe porque eu não sou uma pessoa da criação publicitária agora se conseguem me brifar no texto para um texto da mesma maneira que me pautam para uma matéria jornalística eu acho que é muito executável e ninguém está entrando em outro campo do conhecimento e a sua primeira pergunta foi sobre no caso a pandemia ela só acelerou o modelo ou só tornou ele vivendo eu acho que ela fez as duas coisas ao mesmo tempo mas era um processo que já já vinha acontecendo há muito 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 tempo sabe sei lá eu vejo vejo esse modelo de negócio sendo muito falho já desde o início dos anos 2010 assim e é uma coisa que eu vivi muito dentro de redação eu e o Evandro também sabe que quando a gente começa a ver os veículos produzindo mais para web e tal foi um 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 sucateamento muito rápido do que se conhecia como modelo de de negócios do jornalismo que era baseado em anúncio de publicidade na TV ou nas páginas dos jornais essas coisas e isso acabou tipo de uma hora para outra as pessoas não sabiam como transpor esse modelo para o meio digital então foi algo que já estava muito sei lá muito 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 concreto quando a pandemia veio mas a pandemia fez as duas coisas jogou a pá de cal em cima desse morto morto não porque parece que o jornalismo morreu não desse modelo de negócios expôs muito e muito muito nitidamente isso para todo mundo mas é isso mais uma vez eu reafirmo que eu não 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 sou muito simpática a essas visões pessimistas de pensar que o jornalismo está está morto o jornalismo está acabando e papapá porque eu acho que é uma crise que é fruto do capitalismo não por alguma atividade inerente do jornalismo sabe inclusive nós nunca precisamos tanto dele quanto agora muito obrigado eu que te agradeço olá oi primeiramente muito obrigada pela fala você falou muito da transição CLT para freelancer outra pergunta é antes entre a graduação as experiências de estágio montar portfólio não montar portfólio como que foi para se tornar CLT como que foi esse processo se foi fácil teve alguma estratégia enfim é mais nesse sentido ah eu na verdade na verdade na verdade eu não não fui muito uma pessoa que que fez muitos estágios durante faculdade não porque na ai toda vez que eu começo uma frase falando na minha época eu me sinto muito senhora mas dito isso na minha época não tinha nem estágio obrigatório sabe e eu era eu fui muito de pesquisa durante a faculdade então eu 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 fiz um estágio numa agência de publicidade em que eu era jornalista da agência é e e sempre fui de pesquisa né só que aí eu emendei o mestrado com a graduação e durante o mestrado eu entrei pra 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 tribuna de Minas e foi por e que eu acho que muitos veículos ainda fazem muito isso inclusive os grandes veículos tem programas de trainee e tudo mais isso é muito 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 legal sempre sempre dou esse toque pros meus alunos porque você fica imerso no no eu tenho uma ex-aluna que ficou agora imersa no valor econômico e saiu de lá com uma formação massa no jornalismo econômico e nunca tinha atuado na área sabe então acho que isso que responde um pouco a sua pergunta tipo pensando na minha trajetória eu entrei no jornal sem ter uma experiência de redação e sem ter feito um estágio jornalístico ah mentira eu fiz um na TVE Rádio Globo aqui também fiz um é e que era muito escateado e tal mas enfim fiz era essa experiência que eu tinha mas sempre tenho acho que um teste sabe muitos lugares ainda fazem isso então acho que é uma um caminho legal uma possibilidade legal de você poder viver aquela experiência mesmo sem ter tido uma experiência prévia sabe porque assim é o grande dilema da primeira oportunidade profissional né tipo eu preciso ter experiência para ter experiência como é que como é que fica e sobre portfólio é isso eu já fiz tipo já montei portfólio com texto de trabalho de faculdade sabe porque era o que eu tinha de produção na época tipo ah sua reportagem de não sei o que era o que eu o que eu tinha de portfólio na época e era como o meu texto podia ser avaliado mesmo na época sabe então acho que além de ter essas oportunidades hoje tipo treine serem algo mais popular do que 15 20 anos atrás é acho que que não você não deve fechar os olhos que você produz durante a graduação não sabe porque a jornalista que você vai ser tá aí tá nas coisas que você produz enquanto você tá se formando surge uma outra pergunta agora enquanto você fala claro você acha que de alguma forma eu acredito que sim pelo que você falou mas enfim a escrita acadêmica a pesquisa acadêmica e o jornalismo eles tem esses pontos de convergência e você acha que eles podem se auxiliar totalmente totalmente existe existe um grande tabu disso na nossa área porque é muito difícil você ver pessoas que conseguem conciliar as duas coisas normalmente isso vem de muito esforço e desgaste pessoal o Evandro fez isso eu fiz isso então assim ninguém facilita o seu caminho pra você conciliar a academia com o mercado de trabalho mas é uma é uma ignorância isso porque são áreas que se complementam e muito porque a pesquisa acaba te dando insights muito importantes pra pra pautas que você pode propor e o jornalismo a atividade jornalística te torna um pesquisador muito melhor sabe porque você faz entrevistas melhores você tem experiência com apuração e checagem de fato e checagem de documento então é uma grande pena que tenha que ser um grande esforço pra combinar essas duas coisas porque elas têm muita afinidade obrigada obrigada a você julia estamos caminhando para o fim vou perguntar se alguém mais quer fazer alguma pergunta mais de uma pessoa se quiser ainda ter um tempinho não de qualquer modo todos e todas têm agora o seu instagram tem o seu contato sigam a julia no instagram pra bombar o instagram dela e é isso julia eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de tempo pra conversar com a gente aqui pra falar da sua experiência pra trazer essa riqueza de informações pra uma turma pra um grupo que tá começando a entender esse processo do jornalismo esse seminário que começa hoje tem o objetivo justamente de ir além do que a gente tem visto em sala de aula ir além dessa introdução e apontar pro que vem o que será quais as tendências pra onde tá apontando essa atividade então agradeço muito a você pela sua disponibilidade pra vir aqui trocar com a gente nesse sentido obrigado mais uma vez minha amiga ah imagina eu que ah gente esse fone vai me matar ainda mas eu que agradeço sempre pela pra vocês verem que é aquela coisa mesmo de que os amigos vão carregando a gente pra onde vão a gente ficou muito feliz sempre de poder contribuir com as suas iniciativas porque como eu falei no início são sempre iniciativas em que eu acredito sabe o jornalismo que você ensina o jornalismo que você faz e que você incentiva é o jornalismo que eu que eu defendo e que eu quero ver e é sempre muito bom poder dividir e promover essa troca com quem tá nesse barco contigo então só tem a agradecer fico sempre muito honrada obrigado obrigado minha amiga obrigada boa noite gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.